Agora há pouco, no centro da cidade de Coruatá, um ladrão foi pego em flagrante roubando. É ladrão, era roubando. Mas eu vou lhe mostrar a ousadia do cara. Aqui pertinho da rádio educativa, tá fazendo uma construção aqui, uma casa, uma mansão aqui pertinho da rádio. E há informação que esse cara todo dia entra nesse local de serviço e tira os materiais que estão colocados lá. Todo dia ele tá roubando. Diz que nessa madrugada ele passou a madrugada todinha roubando. O cara é tão cara de pau que agora por volta de 9h40 pra 10h, ele entrou nessa construção e tava levando um portão. E aí o que que acontece? O dono da residência seguiu o cara e fez ele trazer o portão de novo pra construção. E ele queria fugir. Olha aí o que que aconteceu. Ele fugiu, o cara veio de moto atrás, ó, ele passa no voado atrás. Mas esse elemento é identificado como o véim. Já tem diversas passagens pela polícia. Recentemente ele invadiu uma casa na rua São Francisco, roubou tudo enquanto os donos da casa estavam viajando. E detalhe, ele não rouba de noite não. Ele rouba na madrugada. Aliás, rouba durante o dia. Ele entra e sai das casas como se nada tivesse acontecendo. As pessoas não percebem nada. E eu fiz esse vídeo... Flagrei esse momento aí. Eu tava aqui na frente da rádio conversando com o Firmino, meu amigo, que veio me visitar hoje. A gente tava conversando na porta. Quando a gente percebeu essa situação aí. O cara passou por nós e a gente conversando. Eu falei, esse cara tá roubando esse portão. Demorou nada. Lá se vê ele voltando com o portão. O cara, o dono da casa atrás dele, mandando ele levar o portão pra casa. Lá. E aí houve essa perseguição aí. Bota aí. Só foi um instante que a gente gravou esse vídeo. Bota aí, Alto Antônio. Volta aí de novo do começo. O cara aqui todo dia, ó. Ó, vai levando lá, ó. 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 Ladrão. No centro de Coroatá. Aí, ó. Tava pegando as coisas do cara, pô. Ó. Pois é. Esse aí é um ladrão famoso aqui de Coroatá. Que tem a sorte de invadir a casa das pessoas, roubar, dar prejuízo. E fica por isso mesmo. Considere esse cara como ele é usuário de drogas. É um coitadinho. Isso é um vagabundo que me desculpa dizer isso aí. Esse cara tinha que estar preso já há muito tempo. Ele entrou na casa ali na rua São Francisco. Roubou tudo de dentro de casa. Tudo de dentro de casa. Foi que o policial cachorro louco encontrou as coisas que ele roubou. E devolveu pros donos. Mas esse elemento já tá dando prejuízo no trabalhador Coroatá. É muito tempo. E é muito cara de pau, né? Um cara desse aí. É, rapaz. Situação. Um cara desse aí. Um cara desse aí. Um cara desse aí.